Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor, novamente aqui, em união, em união, ó o joinha pra quem tá do seu lado assim, algo bom, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, reunidos aqui, só pra louvar o Senhor, novamente aqui, novamente aqui, em união, em união, os dois dedinhos na frente assim, algo bom, algo bom, algo bom, algo bom Deus tem para nós.